No vídeo de hoje vamos falar sobre o tônico capilar que eu tô utilizando, o trioxidil. Hey baby! Olá! E aí, tudo beleza? Eu sou a Paula Letícia e seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Bom, se você tá chegando agora aqui no canal, já vou alertando você que todo produto que eu compro online, eu deixo o link do vendedor aqui na descrição do vídeo. Gostou, né? Então se inscreve nesse canal e ativa as notificações. Bom, esse aqui é o trioxidil, um polivitamínico capilar natural que serve para todos os tipos de cabelo feminino e masculino. Ele possui vitaminas e minerais que promovem o fortalecimento, o regeneramento e o crescimento capilar. A forma de ação dele, gente, é no bulbo capilar, fortalecendo e nutrindo os fios de dentro para fora. O que me chamou a atenção desse tônico, gente, é que na composição dele tem panthenol, jaburandi, colágeno hidrolisado, que vocês sabem que eu amo colágeno, tem vitamina A, E e C, zinco, cromo e silênio, gente. Ou seja, tudo que o cabelo precisa para um crescimento saudável e forte. Então eu fiquei muito curiosa para testar. Fui lá e comprei e agora eu vou contar para vocês se funciona ou não. Bom, gente, eu estou usando aqui o trioxidil tem mais ou menos 15 dias, tá? E olha o tanto, tanto que meu cabelo já cresceu, gente. Olha aqui, ó, olha a minha sobrancelha como está cheia, ó, já pedindo para ser feita. Olha só, não tem nem mais falhas, eu tinha falhas aqui na sobrancelha e como está ficando aqui, ó, nascendo, tá vendo? Gente, funcionar o bichinho é realmente funcionar em 15 dias. Olha o resultado, quanto que cresceu desse cabelo aqui. O que eu estou bem animada, né? Porque como vocês sabem, eu resolvi ficar loura. E aí fiz uma receita da internet para poder deixar o cabelo mais bonito, mais platinado. E me ferrei, danifiquei todas as minhas pontas, olha o resultado das minhas pontas. E o trioxidil em 15 dias já deu o crescimento do meu cabelo aqui, né? Que me deixou muito animada porque em breve eu já vou poder o quê? Tirar essas pontas aqui daquela cortada e ficar com o tamanho do cabelo que eu quero, né? O passo a passo para usar o trioxidil, gente, é muito fácil, muito fácil mesmo. Como é que usa esse tônico aqui? Com o cabelo limpo, depois que você lavou com o shampoo e condicionou, passou a tua máscara, deixou tudo, Terminou o banho, com o cabelo limpo, você tira lá a umidade e aplica direto no couro aqui, ó. E vai massageando, borrifando. Eu até gravei um videozinho para vocês de como eu uso, ó. Ele não precisa de enxágue, tá? Você vai aplicar o cabelo, massagear e pronto, vai deixar. E aí, na próxima lavagem, você repete o processo. No manual de instrução, vem dizendo que, se possível, usar duas vezes ao dia, todos os dias. Mas, meu amor, eu uso só quando eu tomo banho, borrifo lá, faço aquela massagem e em 15 dias, olha o tanto que meu cabelo cresceu, gente. Aqui tem mais de um centímetro de crescimento do cabelo. Acho que já tem quase dois em 15 dias. Em 15 dias eu tô passada. Realmente, ele é muito fácil de utilizar e funciona, né? Porque eu já testei tônico que não funciona e esse realmente funciona. Eu tô passada que o bichinho é bom. Ele é da marca Spartan for Men, tá bom? E o link do vendedor pra você que já ficou aí, ó, oriçada, que quer aplicar, quer testar, que falou, ó, meu Deus, eu preciso desse tônico, tá aqui na descrição, gente. Eu comprei, gostei e indico, tá bom? Fica aqui na descrição. Não tem cupom de desconto, gente, mas tá aí, tá? Então, se você quiser comprar, pode confiar que entrega direitinho e realmente é bom. Gostei, gostei. Está aprovado. Adorei e vou continuar usando. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenho tirado as dúvidas, pra ver que vocês todos tinham o que que tá fazendo meu cabelo crescer tanto. Sempre recebo lá no meu Instagram, a viagem me segue lá no meu Instagram. Até o próximo vídeo. Tchau. Fui. 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 Fui.